A minha história de Natal, como todos nós com certeza, vem sobretudo do tempo da infância, quando éramos crianças, esse tempo de sonhos, esse tempo de fantasia pura. Nós somos cinco irmãos, quatro rapazes mais velhos, a mais nova é uma menina, e em criança nós dormimos quatro na mesma cama. Por isso, a véspera de Natal, a Consoada, se quisermos, depois de jantar, quando nos quisermos deitar, graças o tempo para adivinhar, para tentar descobrir qual era a prenda que o Menino Jesus nos trazia. E íamos conversando sobre prendas que nós gostaríamos de ter, e era assim que acabámos por adormecer. No dia seguinte, encontrávamos sempre as mesmas prendas. Um quarto de piúgas e um adolzeimo, um chocolate, um pacote de palmilha, de uma bolacha. Não nos tínhamos apercebido, mas sabíamos que era o Menino Jesus que as tinha trazido. Prendas com piúgas de cores diferentes. O Menino Jesus também já sabia as nossas preferências, e por isso entre nós nos entendíamos depois a se servir a cor. E quando nos íamos a levantar, todos te dávamos conta que já tínhamos connosco a camisola interior que ia nos vestir, porque entretanto, durante a noite, sabíamos que a mãe vinha trazer exatamente essa camisola para, entre os lençóis, ela ficar mais quente e ser mais confortável para a vestir. Naquelas piúgas sempre vinha o meu pai, naquela bolusinha sempre vinha a minha mãe. O pai como homem de trabalho, o homem que se esforçava sem férias para sustentar a esposa e os filhos, e a máquina de securação sempre aberto, que nos acolhia, ao marido e aos filhos. As prendas eram sempre as mesmas, mas ninguém acertava, porque estávamos convencidos que Jesus nos veria sempre uma prenda nova e diferente.